Eu tô falando em casa ruba Eu não quero mais Se eu não quero mais Eu não quero mais Eu quero mais me sentir Tá esperando em casa Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Nem me sentir Justa vez You, yeah, na minha química, yeah Yeah, 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 yeah Make-me some sleepy Long time, night Sabe que angua de me de ti Se mago glori Make-a one boy like-se Estou clicked on you by drawing Please, where did you go, se And you really can't be happy in the fight Oh you wurde me all right Não era tão isto Before you even left my life Depois need me to watch Usamos podcast publisher Eu já te amo Eu quero saber Me like esse mundo Comendo o outro chefe Quando eu falo O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.